Atenção, uma mega onda de frio vai derrubar de forma violenta as temperaturas em boa parte do Brasil, mas especialmente na região sul do Brasil, e Santa Catarina poderá registrar recorde histórico de frio. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa nova onda de frio que vai invadir o Brasil nos próximos dias. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre fenômenos da natureza, astronomia e aulas de geografia. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Massa de ar frio de origem polar de grande intensidade vai invadir o Brasil na próxima semana e tem potencial para ser uma das mais intensas deste século a alcançar o território nacional sob um cenário de clima propício a eventos de frio extremo. Modelos numéricos analisados vêm indicando de forma sistemática que será uma erupção de ar gelado muito intensa, mais forte que a de junho e a desta semana e alguns momentos chegam a sinalizar uma onda polar de excepcional força com magnitude raramente vista na história recente. Um alerta! Você precisa assistir esse vídeo até o final, pois eu vou explicar todos os detalhes sobre o comportamento dessa nova onda de frio. Então você só vai entender se você assistiu o vídeo inteiro. Bem, que será uma onda de frio intensa não se tem dúvida, mas faltando ainda 4 dias para sua chegada existem pontos em aberto como sua intensidade definitiva, o alcance do ar gelado no território brasileiro e a possibilidade de neve, sua extensão e eventual acumulação e quantidade. Estes cenários devem ficar mais claros ao longo deste fim de semana e na segunda-feira com a maior proximidade do evento. O ar polar deve ingressar no Brasil entre a terça e a quarta-feira, trazendo uma queda enorme da temperatura que será extremamente baixa na segunda metade da próxima semana. Para se ter ideia do que isso representa, somente ondas de muito frio intensas atingem valores tão baixos e que realmente são observados. As ondas de frio intensas de julho de 2000 e de julho de 2007, por exemplo, tiveram valores nestes patamares. Os últimos dias foram marcados por temperaturas muito baixas nas regiões sul e sudeste e até em áreas do centro-oeste do Brasil, devido à entrada de uma massa de ar de origem polar. Chama atenção também que os modelos têm indicado valores muito baixos, não apenas no momento inicial do ar frio, por um ou dois dias, como via de regra ocorre, mas para o período da quarta-feira até sábado da semana que vem, ou seja, por vários dias seguidos. Isso representaria um período extremamente frio, com mínimas e máximas muito baixas, mais prolongado que o habitual. Há dados, inclusive, sinalizando que o apolar se reforçaria a cesta. E essa massa de apolar histórica subirá para as demais regiões do país. E se você quer entender como funcionam as forças da natureza e climatologia, você precisa conhecer o meu curso online de geografia. Lá eu desvendo todos os fenômenos da natureza de um jeito exclusivo e fácil de entender. O link que você encontra na descrição desse vídeo. E teremos sequência de dias extremamente frios. Vai congelar tudo. A massa de apolar projetada pelos modelos é de tamanho e intensidade que serão muitos dias consecutivos, com temperatura média diária, calculada pelas mínimas e máximas. O período de quarta até o sábado da próxima semana deve ser o mais gelado, com máximas bastante baixas no período da tarde. A presença de nuvens em alguns dias pode fazer com que algumas cidades de maior altitude tenham temperatura abaixo de zero o dia todo, com máximas em terreno negativo. As mínimas podem ser atipicamente baixas com registros incomuns de até 10 graus negativos ou até mais frio em áreas de maior altitude do sul do Brasil. E atenção a autoridades locais dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Reforcem com urgência as medidas de assistência à população socialmente vulnerável, especialmente diante do crescimento da população sem teto vivendo em situação de rua, uma vez que o frio terá intensidade para causar hipotermia e morte em pessoas desabrigadas. Também haverá geada. Vento e nuvens, em princípio, devem impedir uma sequência de dias de geada ampla e generalizada no centro-sul do Brasil. As projeções de geada em maior número de locais são mais para o final do período do pico da onda de frio, logo no final da próxima semana. A geada atingiria partes do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, além dos três estados da região sul. Como se trata de um evento que vai se estender para daqui a sete ou oito dias, as projeções de geada hoje são preliminares e o cenário não é definitivo. Eu vou continuar monitorando essa mega massa de apolar e vou trazer todas as informações necessárias aqui no canal. Por isso, você precisa se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações. Considerando a perspectiva de vento e de frio abaixo de zero em muitos locais, é o alto risco de que se produza a chamada geada negra. Você já ouviu falar em geada negra? Bem, não é a forma tradicional de geada que branqueia paisagens e cobre de gelo automóveis e telhados. Trata-se de um fenômeno em que se dá a morte de vegetais por congelamento e isso afeta de forma negativa a agricultura local. Espero que não aconteça, porém a possibilidade é grande. Vai nevar nos estados do sul? A probabilidade de nevar nas áreas de maior altitude do sul do Brasil, com base nos dados de hoje, é muito alta. Há cinco dias do começo do evento de frio, as projeções de neve estão, contudo, sujeitas a enormes mudanças e que se esboça nesta sexta-feira está longe de ser definitivo. Porém, a possibilidade de acontecer é muito alta. Então, eu quero deixar o meu alerta para vocês que moram nos estados da região sul. Se preparem para essa mega onda de frio e se as suas possibilidades permitirem, ajudem aqueles que precisam. Doe cobertores e agasalhos para moradores de rua ou até mesmo famílias que precisam. É sempre bom fazer o bem sem olhar quem, não é mesmo? Bem, agora é a sua vez de participar. Como está a temperatura aí na sua cidade agora? Agora, já está chovendo? Está fazendo frio? Coloca o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. Lembre-se, a sua participação é sempre muito importante. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo da sala de aula. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!